Programa livre para todos os públicos. Boa noite! Hoje nós vamos receber um grande músico e grande amigo da casa de Vovó Dedé, Pedro Madeira. Pedro está sempre presente nos projetos aqui da casa. Uma dessas oportunidades foi com o Madeira Trio. Vamos ver um pouco dessa apresentação? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto